Ai dentro Ai dentro Mande ele pro fogão Pois é Mande ele ficar acima do fogão e botar o rabo lá Vamo com calma, vamo com calma Ele já não clicava quando tava jogando todo dia mas ali sem jogar Taca fumaça mano Smoke a tudo rapaziada Puxou viu, puxou Puxou, puxou, puxou corredor Mano esse cara tá chitado velho Provida 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 Levou na bomba porquera Porquera larga a alp Levou na bomba Levou na bomba Levou Levou Sem visão eu estou voltando Os cara está no fundo lá fazendo o que? Que maluco passa? Andando? Boa pergunta Os cara está no fundo moscando? Olha a negueta Olha a negueta Tem uma bala no top game, olha como ele ficou Quem é top game? Ah, isso é madruga É o MC Skyter É o MC aí, olha Ah, tá Ah, porque ele tem patente? Não, é porque top game ele usava o nick de top game Ah, tá O único famoso É Ele é gay, mano Ele é gay, mano É porque ele faz live, pô Não é, não Ele é gay, mano Tá com ae, tá com ae Faz live no Facebook É igual o Caio também, o top game no Facebook Tá com a cozinha Pode virar escritório, hein O Caio chupa o pick igual eu Vai lá, Caio Vai pelo fundo mesmo, vai pelo fundo Boa O Caio também é gay mesmo, Caio Tô com uma alfa de outro trouxa aqui que morreu aqui Tem que levar o refém na base H Ah, tomando a faquinha É, Caio O Caio vai ficar Quando pegar o refém deve levar no H Mas já arrumou ae Tem banheiro, hein Se liga aí Tem banheiro Banheiro, hein Errou Caraca, não foi ninguém janelão, viado Aí é foda, velho Calma, só ter tranquilidade minha tropa Calma, só ter tranquilidade minha tropa Tô com uma O homem é top O homem é top Todo tempo Todo tempo O homem é top Pô mano O top gamer tá num outro patamar né É... Não queria nem rir Tô louco Eu vou fazer igual o Muti, vou dar uma aquecida lá porque tá foda Tá foda, velho Ouvi a... Vai, te fuder, vou... Aí eu fui fechar a janela que o vizinho tava perto do banco, ele tava gritando Zé da manga e fodeu, ó O vizinho tava batendo na porta dele Manda ele tomar no cu Nossa Ah, vai tomar no cu, velho Você mora... Não assim Você mora em apartamento, TopGamer? Eu não, velho Caio aí, ó Vai ficar, velho Caiu, caiu Caiu, caiu É agora, vocês perdem Vou morar aqui mesmo Quem foi que me expulsou aqui? Quem foi o filho da puta que me expulsou aqui? É aí... Ele até aí...